Alvorada despertando com você, Alvorada luz em nosso amanhecer. Começa agora Alvorada com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. É, olá pra você querida e querido telespectador e rádio ouvinte, gratidão aí pela sua companhia. Isso mesmo. Um abraço pras técnicas e técnicos que estão nos bastidores trabalhando pra chegar a essa programação. 24 horas do bem, do evangelho de Jesus, do espiritismo. Gratidão a todos e a todas. E eu falei que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, meu querido amigo, mestre Tiago Soares. Olá, Tiago. Salve, querido Nando. Você que é meu mestre, meu amigo. Eu estou aqui com enorme prazer de estarmos juntos, juntos com essa família feal, né? Segrégora de amor e de luz. Espero que a gente expanda essa energia e todo mundo saia edificado. Exatamente. Principalmente nós, a partir dos nossos próprios ouvidos, que é o primeiro a ouvir e tem que começar a colocar em prática, né, Tiago? O que falta pra gente é realmente, vamos dizer assim, incentivar dentro do nosso âmago, no nosso ser, colocar em prática, né, quase todos os dias, todos os dias, todas as horas. Amplia-se, às vezes a gente fica, né, Tiago? Até pra comentar, antes de a gente colocar o texto, a gente precisa ampliar as paredes, né, que muitas vezes ficam circunscritas ao templo ou ao lar, né? Porque a gente tem aí o planeta todo, né, Tiago? Nossa, com certeza. Você sabe que eu estava ouvindo o programa do Paulo Henrique, Pensamento e Vida, hoje? E ele deu uma aula lá, falando da oração, e como ele deixou, ele falou exatamente essa ideia que você está trazendo, eu achei muito bacana. Ele traduzindo, né, trazendo o pensamento do Emmanuel, de que a oração tem como se a gente, essa conexão, não aquele momento da gente falar, mas esse constante, como você está dizendo, né, do dia a dia, da gente estar conectado, né, da gente estar conectado, estar em sintonia. Quando a gente aprender isso aí, olha, eu acho que a nossa vida vai dar um salto quântico, um salto espiritual muito grande. E é verdade, aí você falou do Emmanuel, a sabedoria do Emmanuel, a gente traz sempre a sabedoria do Emmanuel aqui. Hoje nós vamos trazer, através do livro Pão Nosso, na psicografia do nosso queridíssimo Chico Xavier, e tudo isso que você está falando, né, até que você trouxe essa ideia que o Paulo Henrique nos trouxe, e é algo que a gente pode fazer em família, né, porque é a partir da nossa família, seja ela a família que consanguínea, ou aquela família espiritual também. Então o texto de hoje, do livro, é em família. E como a gente já está acostumado, o nosso querido Emmanuel, ele sempre separa uma passagem que nós temos aqui no dia de hoje, é Paulo, primeiro Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Olha que beleza aí, né? Ele coloca aqui, ó, a luta, já é um ano eu falando, a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de cem, mil, ou de cem ou mil pessoas, se ainda não aprendemos a servir cinco ou dez criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Se a gente não começar por essa pequena comunidade que é a família, depois a comunidade um pouco mais extensa da nossa vizinhança, um pouco maior com aquelas pessoas que fazem parte do nosso meio social, pessoas que a gente convive no trabalho, ou lá na casa espírita, ou no templo que a pessoa frequenta. É uma família. E se a gente não começar por aí, como é que a gente vai querer falar, como ele diz aqui, para cem ou mil pessoas, né, Tiago? Nossa, eu fiquei assustado com esse número aí, viu, Nando? Cem ou mil, que negócio é esse? A gente não dá conta nem dali, né? Nem, como eu falo, do gato, nem daquele peixe beta que a gente tem em casa e não dá conta. Que dirá de cem ou mil pessoas. Meu Deus, tem espírito aí com responsabilidades que a gente nem imagina, né? Que coisa. E aí tem aquela frase de Jesus, não é, Nando? Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Jesus diz isso, né? Está vendo? Você foi fiel no pouco, no muito te colocarei. Parece que Deus está testando a gente, já ensinando as lições de como a gente se relaciona com poucas pessoas. E já, já essa responsabilidade com poucas pessoas se ampliará. Então, contemplar o futuro, entender qual é o nosso destino, Nando. Olha só, essa família só tende a crescer, só tende a ampliar. Se a gente não está dando conta de conviver com poucas pessoas, a gente vai falar assim, ah, mas tal pessoa é assim, tal pessoa é assado. Não, não é questão de problema de tal pessoa ser assim, tal pessoa ser assado. O problema é de como a gente faz para se relacionar com essas pessoas. O segredo está aí, que eu acho que o Emmanuel vai ensinar para a gente. Nós temos aqui, você sempre, no início do programa fala, família fiel. Quer dizer, você falou aí, família fiel. Olha a responsabilidade nossa, no momento agora, de estar falando para mais de cem ou até mil pessoas. Porque nós estamos, o quê? No meio de comunicação. A fiel tem essa missão, que já foi dita pelo nosso próprio Chico. Quando estava para a fiel, antes talvez até de ser fiel, ter a fundação, não sei se na época tinha a fundação, da rádio ia ser vendida. E aí o Chico falou, não, meus filhos, vocês vão conseguir manter, porque vai chegar aí a trabalho, porque o que acontecia? As ondas, elas vêm por cima, entra pelo nosso telhado, sei lá, e chega no aparelho radiofônico ali. E isso, com certeza, essa família, ela cresceu muito. O evangelho se expandiu, o espiritismo se expandiu, graças a esse trabalho, que é muito honroso. Então, veja a responsabilidade de todos nós que estamos, daqueles que participam no Clube Amigos da Boa Nova, que colaboram como sócios, estão fomentando, estão ajudando. Então, é também responsável por toda essa família que se expandiu nesses anos que a gente está aqui. Então, é muito importante que a gente saiba ter respeito de um a cem, de cem a mil e por aí em diante, né, Tiago? Nossa, verdade. Olha que legal, né? Chico dando esse recado do Mais Alto, da importância da missão da FIAL, dessa tarefa coletiva de divulgar a doutrina espírita. Que lindo esse feedback, né, do Chico. A gente fica feliz, honrado, feliz e com mais vontade de fazer o melhor. Não é, amigo? E eu acho que nesse trabalho, nessa família FIAL, onde nós estamos, né, Jesus diz assim, que muitas vezes o profeta, na sua casa, ele não tem honra. Na sua família, ele não tem honra. E, às vezes, dentro da nossa família, a gente até tenta testemunhar algo assim, mas a gente encontra muitas dificuldades. E a gente deixou passar batido, não deixou, né? Estamos aqui comentando. Olha se, dentro desse contexto, olha só o que o Emmanuel fala na primeira linha desse daí, do que a gente está estudando. O problema fundamental da redenção do homem na Terra, a família. É o problema fundamental. Eu acho isso muito forte. Se é o problema fundamental, a gente tem que se debruçar sobre esse assunto e estudar. Por que nós temos dificuldades? Por que nós não temos? E aí que a gente está... Eu acho que isso, viu, Nando, quando a gente aprende sobre a família do ponto de vista espiritual, dá uma tranquilidade na nossa vida, dá uma paz. Porque a família tem muito peso na nossa, vamos dizer assim, na nossa felicidade, né? O trabalho tem importância? Tem importância. Os relacionamentos têm importância. Os bens materiais têm importância. Mas a família, Nando, eu acredito que tem um peso enorme. E agora a gente está aprendendo que no espiritual também, ela está como se fosse um problema fundamental. É porque, Tiago, não é na família que se encontram, se reencontram espíritos para que possam, de alguma forma, colocar em ordem o que passou de outras vidas em que esses espíritos não tiveram ações no bem, que muitas vezes tiveram conflitos, tiveram muitas coisas infelizes aconteceram entre esses espíritos. E é nesse seio familiar, por isso que ele fala que é fundamental. E isso precisa se resolver. E mais porque também a família é a célula, é uma célula dentro do planeta, dentro do contexto maior que a gente abrange, essa família, a família mesmo ali, ela é parte dessa... E uma célula dentro do corpo, ela é importante como todas as outras, né? E senão a gente precisa trabalhar muito isso, né, Tiago? É, e você sabe, tem um centro amigo, eles fizeram usar um... Tinha um tempo livre na programação do centro, né, Nando? E aí, sabe a proposta do plano espiritual que foi pedido? Fosse trabalhado só sobre a família, o assunto de família. Era num domingo de manhã, então seria um trabalho que só fosse... Só fosse estudar assuntos envolvendo a família. Olha só que interessante. Porque a gente pode dizer assim, poxa, eu adoraria ter um roteiro para a minha evolução espiritual com o caminho. O que será que eu começo a ler? O que será que eu começo a fazer? Aqui a gente aprendeu que um dos problemas fundamentais da nossa redenção aqui é a nossa família. Então, se incluir a família na sua pauta de redenção... Porque a gente quer fazer outras coisas, né? A gente quer... Pensa na mediunidade, pensa em outras coisas fora, muitas vezes, não é, Nando? E agora a gente está aprendendo que você quer dar um pulo na sua evolução espiritual, tenta fechar as brechas do que pode estar acontecendo de ruim no seu relacionamento com a sua família. Você vai estar resolvendo um grande problema na sua redenção aqui. E vai dando um grande salto de qualidade de vida. Olha só que direcionamento bacana, né? Então, nesse centro, Nando, a espiritualidade pediu para trabalhar só sobre esse assunto, sobre a família no domingo de manhã com as pessoas que fossem ser atendidas. Olha que interessante. Então, por isso que o Emmanuel coloca aqui como uma das coisas fundamentais, né? Na vida terrena, na vida da Terra, planeta Terra. E aí ele fala assim, olha, o bom, já que ele está falando também de pregação, de a gente falar para cem ou mil pessoas, ele fala bom pregador e mau servidor, são dois títulos que não se coadunam, né? Então, não adianta a gente fazer frente ao púlpito, a estar lá como um pregador nas praças ou nos templos, seja lá onde for, e ao mesmo tempo, né, ser um mau servidor. O mau servidor, ele tem que servir tanto lá, nesse campo externo e maior, e também nesse campo familiar, né? Senão, não se coadunam, como ele diz aqui, né, Tiago? Sim, nós vamos fechando, por isso que você vê até esse pessoal fechando essas brechas. Porque você vai começando a identificar, olha, eu tenho problema, esse tipo de problema de relacionamento. Porque, assim, às vezes você não se dá bem para uma pessoa, mas é por um assunto específico, não é contra a pessoa. Às vezes ela até, você sabe que aquela pessoa tem um lado bom. Aí, quando você para de ter determinado comportamento, Nando, parece que aquela pessoa melhora com você, né? Aquela amizade melhora, você já não provoca mais, aquela pessoa não te provoca, aquelas rixas diminuem. Então, essa coerência, Nando, na nossa vida, seja para fora da nossa casa e para dentro da nossa casa, começa por esse, fazer esse balanço. Como eu sou lá fora, como eu trato as pessoas lá fora. Até comentando com uma pessoa, olha, como é que você trata o seu cliente, né? Uma pessoa que você, que vai ter o pão de cada dia. Você não trata, você não se esforça tanto, porque sabe que vai precisar do seu, que ele vai dar o dinheiro do seu sustento. Agora, com a nossa família, a gente faz de qualquer jeito, não é? Então, por que a gente não traz essa mesma importância para a nossa família, agora sabendo que a nossa redenção espiritual depende disso? Lá fora seria o bem material, e aqui é a nossa redenção espiritual, mas a gente inverte, né? Dá mais importância lá para a outra parte do que para o resultado espiritual. Interessante aí que você falou do cliente, né? Porque numa empresa a gente tem o cliente externo, que é aquele que sustenta a empresa através do mercado que a gente atua, e o cliente interno, que são aquelas pessoas que convivem ali dentro daquela empresa. E aí eu coloco mais um cliente, o cliente íntimo, que é o nosso lar, a nossa casa. A gente precisa estar muito bem com esse cliente íntimo, porque senão as outras coisas não vão funcionar. Pode funcionar aparentemente, mas quando você volta para o seu lar e você não encontra ali um equilíbrio, uma harmonia, vai começar a refletir na sua vida lá fora, né? Se a gente, como você disse, só dá mais atenção, só olha lá para o externo, só trabalha lá bem, só se mascara, porque aí você coloca uma máscara, né? Lá ninguém sabe como que você muitas vezes é. E o que acontece? Às vezes a gente ouve, assiste, lê nos noticiários situações familiares que estão prejudicadas, muito prejudicadas. o que acontecem? Separações, crianças que o pai ou a mãe vai embora e que já se traumatizam por isso. Então, o Emmanuel, ele coloca uma visão aqui, é embasada, claro, no que o Timóteo diz nessa passagem, é um trecho só ali do capítulo 1, né? Para chamar atenção de tantos detalhes que acontecem nesse âmbito familiar, né? E que repercutem na vida da pessoa. Muitos acabam desencarnando angustiados, muitas vezes ressentidos, outros desencarnam arrependidos por não ter olhado para a família, por muitas vezes abandonar a família. Então, é muito sério isso, é muito doloroso, né? E isso que causa as chagas, que precisam ser depois, em reencarnações avante, serem resolvidas, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né, Thiago? Sim, e me permita também fazer um adendo aqui com o Emmanuel, só que é no livro Fonte Viva, né? Falando a respeito de um tema parecido. Ele vai dizer assim, em matéria de família não existe causalidade, ou seja, não existe acaso. Olha só como ele é periptório, ele é decisivo. Não existe causalidade, não existe improviso em matéria de família, Nando, porque a gente pode acabar caindo por essa falsa ideia. Eu já conversei com muita gente, mesmo espíritas experientes, tudo, pessoas que acreditam nessa falha de ter determinada pessoa na sua família, e aquilo meio que, talvez, deixe o seu coração um pouco mais frágil, assim, para querer, não dá tanta vontade para querer uma restauração, para buscar uma, pelo menos, um equilíbrio íntimo, né? Talvez, lógico, não estou dizendo nem para... Às vezes tem pessoas que têm uma inimizade dentro da família tão grande, né, Nando, que às vezes nem conversam mais, e isso não tem mais jeito, tudo bem. Mas dentro do seu coração, isso tem que buscar um equilíbrio, não é? Então, e esse pensamento de que existe uma causalidade, que existe um... Ah, foi, né? Eu não pedi isso, eu não programei isso, e vê isso, pessoas que já conhecem a doutrina dos Espíritos falando isso, olha, isso não tem espaço. O Espírito fala, em matéria de família, Nando, não tem causalidade. Se aquela pessoa está ali no seu círculo, tem um motivo. Isso nos encoraja, né? A buscar o equilíbrio, pelo menos, Nando, dentro do nosso coração, pelo menos, né? Se os inimigos acabam vir por serem parte da nossa família, a gente possa aproveitar essa oportunidade, porque isso pode demorar, né? Se a gente falar, ah, vamos deixar para depois. E aí a coisa piora, né? Porque as circunstâncias que nós somos colocados, reunidos, né? Em determinada situação, é porque não é nada por acaso, como você falou. tem aí algum planejamento. Se a gente não consegue, talvez, perdoar, ou que a gente não consegue o perdão, que a gente passe a respeitar. Passe a respeitar. E respeitar o limite do outro, para que o outro respeite o nosso, até que a gente entre em concordância e em entendimento, né? É uma oportunidade valiosa que se faz na vida de todos nós. Ele continua aqui, ó. O apóstolo, né? Quando ele fala de Timóteo, ou de Paulo, né? No caso, aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Então, é uma correção que, lógico, vai acontecer quando tudo estiver maduro, né, Tiago? É, você vê. Aí que tal o que eu estou falando. A pessoa se esforça para eliminar essas zonas nevrálgicas. Ela se esforça para reduzir esses atritos, esses conflitos, essas diferenças. Mas o que deve ficar, assim, marcado é que a gente tem que resolver isso dentro da gente, Fernando. Às vezes a gente não vai chegar numa concórdia, mas dentro do nosso coração a gente tem competência e tem capacidade para resolver. Fora, às vezes, a gente entrega para Deus mesmo, porque cada um tem seu tempo, né, Nanda? Até nós mesmo, né? A gente tem o nosso ciclo, as nossas dificuldades. Mesmo a gente se esforçando para tentar mudar aqui e ali, a gente vê que acontece dentro do ciclo da natureza, a gente vai devagarzinho e vai melhorando. A gente vai querer de um dia para o outro, às vezes, também, a regeneração completa de uma alma, da nossa família, realmente seria uma violência, até, espiritual contra essa pessoa. mas esse esforço que eu acho muito importante, porque talvez a gente se canse, né, Nando? Às vezes a família cansa a gente e a gente perde essa vontade de querer fazer alguma coisa por decepções contínuas, né? Frustrações, ofensas. Aquilo eu acho que vai causando um... A gente vai deixando um entulho dentro da gente. Se a gente não vier com essa água do evangelho lavando no nosso coração, Nando, se não vier essa força, a gente se sentir próximo de Jesus, Jesus vir restaurando a nossa vida mesmo, por completo, a gente vai deixando esse entulho desses conflitos familiares, causa situações a ponto de ver pessoas sumindo, não ligando mais, perdendo totalmente o contato. Então, isso realmente é do nosso nível aqui de provas e expiações. Mas a gente que está aprendendo um pouco mais do evangelho, entendendo a importância da família, da nossa vitória espiritual, Nando, a gente não pode cair nessa. É aí que ele está falando. Precisamos nos esforçar, nos esforçar, para restaurar esse desejo de querer equilibrar os nossos sentimentos com a nossa família. Isso mesmo, Tiago. Muito bem. Aí ele continua dizendo aqui, Emmanuel, conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se agregaram ao círculo pessoal, por meio dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. Então, eu acho que assim, a pessoa quebra os vínculos ali com a família, se afasta, como você já disse, e isso vai trazer algo assim, uma angústia muitas vezes. A pessoa se isola, e aí, quer dizer, se afasta, você está longe da família, mesmo morando próximo, às vezes, mas não tem contato mais. Isso vai agregando vários sentimentos que muitas vezes doem, quando a pessoa, e acaba, como ele fala aqui, a lamentável desânimo, não é, Tiago? Sim. Você sabe que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos comentam aquela do parentela de co-sanguíne, parentela espiritual, do vínculo, ele diz assim, olha só, Nando, que a maioria dos casos, nós temos uma ligação anterior, mas há casos em que Espíritos estranhos, são convidados a entrar no nosso círculo por um processo, por uma programação espiritual. Não é porque ele é estranho que não tem uma programação espiritual. Tem, sim. Espírito é convidado a participar do círculo ali, para aprender, para trazer alguma coisa para nós também, né? Ele diz assim, outros são movidos por uma antipatia, também de causas anteriores. Então, quando a gente chega, imagine você, você está numa sala de aula, Nando, onde você tem um, um relacionamento ruim ali com a sua sala de aula. Como é que fica o seu processo de aprendizagem, de convívio com aquelas pessoas? Você fica péssimo, você se sente mal para ir naquele curso, para frequentar aquela aula, né? E é isso que o Emmanuel está dizendo, você está na família, onde você tem aquela antipatia pelos seus integrantes, a gente vai começar a se sentir sozinho nesse lugar. Olha só, ele está dizendo isso. Se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que lhe agregam o círculo pessoal, porque pode acontecer isso. Então, é natural, olha só o que a gente está aprendendo, é natural termos pessoas antipáticas ao nosso sentimento dentro do nosso círculo familiar, para que a gente busque o reequilíbrio. Então, a gente já está com a cabeça prevenida, Nando. Então, a gente já sabe que isso faz parte. Então, as famílias hoje, raramente, tem aquelas pessoas 100%, parte de um, vamos dizer assim, todas ali agregadas do mesmo propósito. se até o Chico, Nando, olha só como ele deu o exemplo para nós. Como era a família dele? A gente conhece um pouquinho da história dele, vê, ele não sofreu problemas terríveis dentro da sua própria família? Fala, poxa, mas ele é um espírito nobre, devia atrair só gente boa, né, Nando, do lado dele? Quem que não queria nascer na família do Chico, já imaginou? Que coisa boa? Mas é, você vê, até por isso ele veio trazer, dar esse exemplo para a gente, né, amigo? E ele nunca deixou de acolher a família dele, de trabalhar pela família dele, de cuidar dessa família, né? Porque aí, no fundo, a gente sabe que todos nós somos irmãos uns dos outros, né? E mesmo que a gente tenha um círculo ali restrito, familiar, a gente sabe que todos nós somos irmãos, né? E aí eu vou ler só mais um pouquinho do texto, antes da gente ir para prece e oração e vibrações, quando Emmanuel diz assim, é imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existe união casuais, né? Como você mesmo falou aí, Tiago, no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão, constituiria falta, falta grave, esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo, né? Então, nesse meio familiar, né, Tiago? A gente consegue encontrar esse laboratório, né? De crescimento. É muito importante, são ingredientes que vão fazer parte da receita, que vão fazer essa receita no final dar certo, né, Tiago? Eu não quero ser acusado por essa falta grave, vou me esforçar, Nando, pra não levar comigo essa falta grave de ter esse esquecimento da família. E você vê como a gente tá, não tô dizendo que a gente vai ter a família perfeita, né, Nando? Mas a gente virar as costas totalmente é uma falta gravíssima. E você vê que na família tiraremos lições preciosíssimas. paciência, compreensão, tanta coisa, Nando, que a gente vai viver ali na prática mesmo, e às vezes aquela pessoa que a gente gosta, fazendo alguma coisa, a gente restaurando esse relacionamento, restaurando esse amor, porque Jesus fez isso, né? Imagina essa humanidade que sofre, pessoas acusando ele, e mesmo assim ele restaurou esse sentimento por nós, compreendendo a nossa inferioridade. A gente tem que ter um pouquinho desse de Jesus no nosso coração que restaura mesmo. Aquela pessoa que traiu ele do lado dele, mesmo assim ele tratando aquela pessoa bem, meu Deus, como é que ele conseguiu? Ele conseguiu, a gente pode também aprender a compreender, não é morrer de amores, não é, Nando? Até porque foi o João que encostou lá, até a apelida discípulo amado, encostava a cabeça no ombro dele. Judas, ele tratou com dignidade, ele mostrou, mesmo assim, tratou com amor, com respeito. Ele deu o exemplo pra nós, Nando. Então, eu acho que a gente precisa imediatamente não querer incorrer nessa falta da água. Poxa, o que será que eu preciso, o que eu posso fazer tá dentro da minha capacidade de melhorar o meu relacionamento com a minha família? Eu tenho certeza, Nando, que você vai encontrar apoio espiritual pra isso, você vai encontrar inspiração, peça que você seja levado em sonho, oriente, ou no atendimento fraterno onde você pode, conversar com amigo experiente. Olha, Nando, eu tenho certeza que apoio espiritual pra essa nobre missão não vai faltar. mesmo porque, né, Tiago, nós temos os benfeitores amigos e muitos daqueles são parte desse círculo familiar e eles estão lá torcendo pra que as coisas entrem no eixo, que o resultado desse grupo familiar que está reencarnado junto dê certo, porque foi feito todo um esforço pra que se encontrassem, pra que nascessem no mesmo berço, no mesmo lar. Então, a gente sabe que a gente tem todo esse apoio aí. Muito bem, então, a gente vai pro momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Então, o Tiago vai conduzir aí um momento de prece, de oração, de vibrações, que nós possamos aí seguir as suas palavras, possamos nesse instante vibrar por entes queridos, pessoas ligadas a nós, nosso âmbito familiar, né, que estamos falando sobre família, e aí, então, aqui as energias conduzidas por esses amigos espirituais, que na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa, vai chegar até você, até a sua família. Vamos lá, então, Tiago? Vamos juntos, meus amigos, abrindo nosso coração, iluminando nosso peito, pedindo ao Senhor Deus, Criador da vida, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, juntamente com os nossos mentores e amigos, endereçar essa vibração que parte do nosso coração em direção ao planeta Terra, a nossa família que nos recebe aqui nessa presente encarnação. Envolva o nosso planeta numa luz rosa, suave, para que aquelas pessoas sintam a presença de Deus, transformem os seus pensamentos, restaure a esperança, a paz no coração. Senhor Jesus, obrigado por essa família maior, por estar aqui na Terra, sobre a tutela do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Obrigado também, Senhor, pela minha família. Apesar das dificuldades, dos problemas, sabemos que é o que o Senhor planejou de melhor para nós. Por isso eu peço, meus amigos, mentalize cada um dos seus familiares nesse momento, passem ele em revista, em sua mente, na sua tela mental. Envie um abraço carinhoso, mentalize dando um abraço do seu familiar, sim, com o seu coração irradiando luz, doando o melhor para ele, para ela, para qualquer pessoa da sua família, até para o seu cachorrinho, para o seu animal de estimação, que também faz parte da sua família. Não importa a diferença, importa o que você está fazendo a sua parte de amar. Pedimos ao plano espiritual para envolver-nos nesse momento, auxiliando-nos nessa missão, envolvendo cada um dos nossos familiares. em harmonia, em amor, em paz, muitas vezes em saúde, nosso familiar tanto precisando de saúde, esperança. Senhor, eu só tenho a agradecer por toda a nossa família, a família que está aqui presente conosco, encarnado, os familiares que partiram, que desfrutamos da sua companhia. Obrigado pelo momento que tivemos juntos aqui na presente encarnação. Que o nosso abraço de luz também seja enviado a com os nossos familiares desencarnados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos abandonei, Senhor, nas tentações. E livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças e graças a Deus. Muito bem, que assim seja. Obrigado, Tiago, por nos conduzirem com as suas palavras, todas elas com muito sentimento, lembrando da família. E a gente quer chamar você para participar da família Feal, para você colaborar, ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova, onde você pode colaborar para essa mensagem se expandir e chegar a outros seios familiares, a outros irmãos nossos aí pelo mundo. Porque hoje é com a internet, que é essa rede mundial e redes sociais, chega mais rápido e chega a tantos lugares. Então precisamos aí dessa colaboração. Para você se informar, temos o site amigosdaboanova.com.br e temos também os telefones que você pode conversar com as nossas colaboradoras e colaboradores. Anote aí, 0800-12-018-38. Temos também o WhatsApp, que é o 11-2458, desculpe, esse é o telefone fixo, o 11-2458-3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido aí, pelo mundo todo, que é o 11-97-261-0272. Esse mesmo número do WhatsApp, ele foi escolhido para o PIX, que é essa modalidade aí de envio de recursos de banco para banco. E anote aí, coloque aí no seu smartphone, o 11-97-261-0272. Então, estamos aí também para que a passagem da transformação da rádio Boa Nova de AM, migração de AM para FM, para essas migrações acontecerem, existe documentação, logações, e existe também equipamento, preparo todo, e está acontecendo aí uma campanha, uma campanha da Manu, que é a andorinha, que foi escolhida como símbolo da rádio Boa Nova e FM. Procure saber, entre no site da FEAL, e aí você vai, é só colocar a FEAL lá no Google que você encontra, é fácil. E além de tudo isso, eu queria que também o Tiago falasse um pouco também do Clube Amigos da Boa Nova, algumas vantagens que você, sendo sócio, se associa, acontecem. Então, é interessante, né, Tiago? Com certeza, Nando, e também após três anos, agora o Júlio já está preparando de novo, novo encontro dos amigos da Boa Nova, você vai ter desconto se você for sócio, olha só que coisa legal, participar, estar junto, sentir o calor humano de novo, coisa boa, e fazer parte desse projeto, né? Então, contribua, faça parte, aproveite o portal novo lá do Mundo Maior também, você vai poder ver as novidades, entre lá na editora Mundo Maior, você vai ter descontos na aquisição de livros, ou no Mercalivros, então, eventos culturais, peças de teatro, olha, é uma benção mesmo, aproveite, faça parte desse projeto tão maravilhoso de levar a doutrina espírita além das fronteiras, Nando. Como o Chico, né, profetizou, né? O Chico profetizou isso aí, e chegaria. Muito bem, então, para dar prosseguimento aqui nosso texto, antes de terminar o programa, só para terminar os dois parágrafos que ainda estão aqui, aí o Tiago comenta, o Emmanuel disse assim, é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial, né, Tiago? Realização essencial, Nando, a gente está falando, é um problema fundamental, é uma realização essencial, é algo incrível. Você sabe uma coisa que me ocorre, que também tem essa, a gente está comentando, né, da nossa família desencarnada, você sabe também que tem, por exemplo, o Divaldo, ele foi envolvido numa obsessão por mais de, não sei quanto, 40 anos, 45 anos, né, aquele espírito fazia parte já da família dele, e não é à toa que a mãe desse obsessor reencarnou no projeto em que o Divaldo tomava conta, e aí esse espírito, vendo como ele tratava a mãe dele, aí ele se rendeu realmente, percebeu as mudanças que o Divaldo tinha feito no espírito dele, então, você vê, Hernando, a gente melhorar por dentro, o nosso convívio, a nossa paz, compreensão, é, a nossa relação humana ali dentro da nossa família, repercute para os encarnados, e repercute para uma outra família, que a gente está aprendendo agora, que é essa família de desencarnados, você fala, caramba, Tiago, a gente tem, não basta os problemas que eu já vivo na minha família de encarnados, tem família de... Tem, tem, nós temos, sim, por isso que a gente vai compreendendo a complexidade da família, e uma pessoa, Nando, me contou hoje que ela estava assim, é, olha só como é importante o conhecimento espiritual, assim, para mim, ela passou com louvor, olha só o que ela me contou hoje, ela falou assim, nossa, Tiago, eu senti o meu marido estranho, tudo, ele estava numa, é, anormal, numa impaciência normal, meu filho também, começou a ficar daquele jeito, eu percebi que, o que ela fez, ela se afastou, fez uma oração, tal, aí depois o filho dela comentou que ele também estava estranho, ele se sentiu estranho, sentiu que ele foi, foi bobagem, aquela briga, que não precisava de tanto, olha só, os dois, tanto a mãe quanto o filho, como eles estão começando a frequentar, buscar, aprender evangelho, estão já de antenas ligadas, Nando, o que para uma família normal seria mais um conflito, hoje a gente compreende, da influência dessa família espiritual, desse lado espiritual também, que muitas vezes, que faz parte, e também precisa de equilíbrio, eu disse assim, olha, você realmente venceu, evitou que esse conflito familiar se alastrasse, porque compreendeu o envolvimento espiritual, compreendeu as forças que interagem no nosso coração, na nossa família, isso amplia a nossa compreensão, Nando. Com certeza, Tiago, e tem uma coisa assim, que é muito importante a gente falar, que as pessoas gravem isso, e guardem isso, o evangelho no lar, que isso é, as casas promovem, ensinam, os espíritos nos indicam, nos ensinam, e o evangelho no lar é uma forma de a gente apaziguar os ânimos, as energias, trazer paz para o dentro do lar, para aqueles que estão convivendo junto, para a família ligada, a esse outro núcleo familiar, então, o evangelho no lar, já está disso aí, dito, evangelho no lar, ou seja, evangelho na família, então, que a gente possa fazer isso, não é, Tiago? E aí, as suas considerações finais, Tiago, falando aí, depois dessa fala que eu disse, do evangelho no lar, e já ir, se despedindo, tem tempo, um tempinho ainda, mas... Não, ó, eu vou, é bem rapidinho, olha para você ver, bem o tema que você falou, ontem, olha o que ela falou para mim, ontem retomamos o evangelho no lar, pela manhã, e após o almoço, olha só, bem na hora, quando elas retomaram, vai parecer que sofreu um ataque espiritual, Nando, olha só, para não fazer o evangelho no lar, após o almoço, deu uma reviravolta, e o, né, o meu marido, não vou falar o nome aqui, teve um repente de estresse, e o meu filho, Idem, eu não discuti, eu revidei, fiquei calado, e me concentrei em orações, vi ou senti um espírito, que com pressa, solicitei que saísse da minha casa, o meu filho, né, veio me ajudar na cozinha, e percebeu que havia ficado nervoso, sem razão, um copo quebrou, continuei em prece, fiquei muito cansada, mas a paz voltou, acredito que tenha sido uma prova, olha que depoimento, Nando, ela me contou isso hoje de manhã, contando, foi uma vitória espiritual, e eu espero que você, meu amigo, amigos, né, que a gente tenha também essa vitória, você vê até efeito, copo quebra, como uma reviravolta, então a gente tem que se apegar com Deus mesmo, as trevas podem querer mexer com a gente, mas a gente deve, é, sempre permanecer na luz, que a nossa família vai estar, com certeza, muito mais protegida e fortalecida. muito bem, Tiago, é isso aí, o evangelho, se você aí não realiza, o evangelho não pratica, em seu lar, procure praticar, é bem fácil, muito fácil, a gente manter, a nossa, o nosso lar protegido, a nossa família protegida, Tiago, gratidão aí, pela sua, né, disponibilidade, no seu tempo, preciosíssimo aí, né, de estar conosco aqui, no dia de hoje, obrigado, viu? Obrigado por estarmos juntos, nós, usando o nosso tempo precioso, com o evangelho de Jesus, eu que agradeço, meu amigo. É isso aí, então, olha, nós convidamos você, a estar, no próximo programa, Alvorada, as nossas despedidas, aqui agora, e aí, pra você, né, muita paz, muita luz, muito amor, e esperamos você, e agora, aquele tradicional, tchau, tchau, nosso aqui, tchau, Tiago! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, Alvorada despertando com você, Alvorada luz em nosso amanhecer, Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.